Os dois meios de transporte mais utilizados pela população guinense são o táxi e o toca-toca. O táxi possui algumas particularidades que diferenciam ele de outros táxis do mundo. As características em comum nós temos ser bem carros do modelo Mercedes da cor azul com teto branco. Só que o que diferencia ele de outras partes do mundo é que o táxi na Guiné-Bissau é coletivo. Sim, funciona mais ou menos como um ônibus. Você para o táxi e pergunta para ele qual é a direção que ele vai tomar. E você vai dividir esse táxi com qualquer pessoa. Então ele vai te levando a uma determinada direção, de repente ele para e entra uma outra pessoa que vai seguir viagem com você. Você vai dividindo esse táxi com outras pessoas. Comparado, claro, com o preço de táxi de outras partes do mundo, o táxi guinense é muito, muito, muito barato. Nós estamos vendo da frente o toca-toca, que é uma...